Será que não valeu a pena Flores, versos e poemas E aquele nosso amor que era pra sempre acabou Me diz o que aconteceu Será que o errado fui eu Porque você fugiu de mim O seu cheiro ainda está em minha roupa O seu beijo tá marcado em minha boca Desde que você se foi Só lembranças de nós dois Eu devia te arrancar dentro do peito Mas não quero esse eu, meu defeito A saudade tá doendo, mas não vou desistir Porque eu amo você Porque eu amo você Porque eu amo você Porque eu amo você Não quero te perder Música O seu cheiro ainda está em minha roupa O seu beijo tá marcado em minha boca Desde que você se foi Só lembranças de nós dois Música Eu devia te arrancar dentro do peito Mas não quero esse eu, meu defeito A saudade tá doendo, mas não vou desistir Porque eu amo você Porque eu amo você Porque eu amo você Porque eu amo você Não quero te perder 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 Não quero te perder